Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. O cara tem que dar habilidade, né? O cara tem que dar habilidade, então, nesse serviço aqui, né? Você tá... Ô, 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 TJ, você tá no time do Eric, mano, você tá esperando o quê? Ixi, é mesmo. Tá esperando a vitória? Ixi, velho, eu nem tinha visto isso, nem tinha visto isso. Ô, meu Deus do céu. Salve, Ronan Braz. Ai, meu Deus do céu. A gente tá de pistolinha aqui, a gente tá de pistolinha aqui. RPG versus carros, Airplane. Airplane? Ó, RPG aqui, ó. Olha, RPG aqui, na minha frente aqui, mano. Ah, deixa RPG pra mim, cambada de animal. Eu só peguei duas. Porra, mano, não deixaram RPG pra mim não, velho. Ah, sei lá. Aqui, TJ, conta. Não, mas eu não quero essa. Eu não quero essa. Eu quero aquela ali, ó. Cadê? Que vai spawnar aqui atrás, aqui, mano. Eita, preola. Nossa senhora. Pô, vocês não podem tacar a bomba, não, pô. Boa. Como não? Nossa senhora. Que derrubou? Quase, RD. Atrupelei um ali, atrupelei. Ah, velho, pô. Na hora que spawnar RPG, o cara vai e pega, mano. Ah, boa. Manda, céu. Vou morrer aqui. Ah, é o carro aqui, mano. Vou morrer aqui. Ah, não. Quase que eu me suicidei, mano, por causa do cara aqui, velho. Eita. É. Ó, alguém tirou a tampa desse pra mim, meu rock tá encheu. Tira aí. Ah, encheu. É. Depois eu te mando uma. É. Cadê? 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 Mano do céu. Quase que eu fui de rala ali. O verdade do lado de vocês é que tem um tubo aí, viu? Mas quase que eu levei, tá? E tem gente indo por aí. Hoje é dia de maldade. Ai, miséria. Que diabo é isso? Sei lá. Cadê os caras, mano? Tão indo pelo tubo. Olha, não tá no tubo, tubo. Ah, ah, ah. Me derrubaram aqui, ó. Socorro, gente. Ah, eu morrer. RD. Não, galera. Paga de atirar aí, pô. Na moral, sem maldade. Porra. Carrofo de rala, véi. Isso aí faz assim nesse tubo. Nossa, acertei um carrinho laranja aqui, hein. Eu quero apelar pra... Alguém do meu time já morreu? Não sei, mano. Eu acho que foi um cara só. Eu tô cancelando a gravação do Rockstar Editor toda hora, mano. Os caras tão demorando pra chegar aqui. Tô. Eu sou o cara. Tão vindo pelo tubo de novo? Não sei. Não. Galera, não confia no tubo, mano. Laranjinha ali tá miado, tá? Porque eu acertei ele. Aqui, ó. Agora sim. Vambora, alguém? Boa, boa. Deu, vou pegar um thumbnail aqui. Valeu aí, Dê. Tamo junto aí. É nóis. Você pediu, não pediu? É, pô. O Zeca capotado ali, ó. Mano, isso aqui tá tenso, velho. Isso aqui tá tenso, galera. Galera, compartilha a live aí, mano. E quem ainda não tá seguindo, segue aí pra tá dando aquela fortalecida, beleza? É, quem já pediu o blindado? Ah, me deu um gato. Boa, Eric. Você joga demais, moleque. Ei, oi, Dê. O menino tinha pedido o RPG versus... É, quem pediu aí, ó. Agora não tá aqui, mano. O RPG foi blindado. Né, Thiara, nem atacaram como assim, mano? Como assim, meu brother? Olha mais aí, mano. Não, Zeca, tá drogado? Eu não vou aí, não. Vou morrer. Ah, como que não pegou, velho? Tá fumaçando, Zeca. Sai fora, vai morrer nós dois. Sai daí, doido. Ah, então quer dizer que o garoto RD ficou fora do radar? Quem é RD, dois? É esse instant amarelo aí mesmo. É o Zeca, otário. Não é o Zeca, não, velho. Toma. É o RD. Alguém morreu. Alguém morreu. O Edu. Ai, meu Deus do céu. É o RD que tá ali, hein? 3x2, 3x2, 3x2. Ah, o Edu morreu, velho. Ah, ele atirou em cima de mim, meu parceiro. Vambora, time. Mas se parar pra perceber, vocês também não mataram ninguém, viu? Não, mas pelo menos o meu time não morreu dois. Acabou, Q&A! Que merda, mano. Só foi começar a fiada e o Gui Raul. Só falta aqueles lá, mano. Só falta aqueles lá, mano. Mano do céu. E aí, Ítalo Gui? Salve, Amanda Nayara. Ítalo quê? É, meu parceiro. Agora o jogo virou pra vocês, tá? Sabe, Gustavo Souza. Tamo junto aí, mano. Ó, acertei. Agora o jogo virou pra nós. Vai, Renato. Aqui, Zé, tô confiou! TJ, coloca essa faixa no vídeo da moral, velho. Eita! Esse aqui já morreu. Já. Morreu, morreu. Ui! Mano, só esses caras é muito louco. Caralho, eles tão me matando mesmo, viado. Eles tão acertando. Sai da minha frente, miséria. Eles tão me acertando mesmo. Olha essa guerra, velho. Toca a rampa do Jota. Nossa! Ai, morreram. Ai, mas... Ai, o Zeca... Sai daí, Zeca! Sai daí, Zeca! Sai daí, Zeca! Pega um carro, pô! Pega um carro, Zeca! Ele matou. Cadê o Zeca? Tá embaixo... Ai, porra, não, meu velho. Pelo outro lado, pelo outro lado. Meteu o pé! Põe o carro vindo dentro do tubo ali, ó. Ai, Zeca, vai deixar esse cara te zoar assim, mano. Eu ia lá e amassava... Zeca, tem que jogar um pouquinho pra direitinho, hein. Um pouquinho pra direitinho, Zeca. Ah, tô vendo ali o caminhão amarelo. Nossa senhora, que drible! Boa! Zeca, é você e o TJ. TJ! Vai lá atrás, não. E pega outro de surge. Não, lá atrás, não. O Spawn, Zeca, ali não. Ele é muito lourde, miséria. O cara vai lá no mapa do Red Dead e pega a carro, mano. Nossa senhora! O TJ agora tá concentrado, moleque. Moleque doido. Vai ser aquela luta de novo. Vai ser aquela luta. Mas, Zeca, eu confio, pô. Quem é TJ, mano? Quem? Quem? Eu acho que sim. Faleceu. Vermelho. Caraca, eu acho que o TJ é cego. Porque não tem condição o Duque ficar toda hora, não, mano. Ai, morreu. Faleceu. Tchau, Zeca. Correu. Nem online você tá aparecendo aqui, Edson. Fala mais aí. Cadê? Cadê? Vem alguém na minha garupa aqui, ó. Igual os caras fizeram. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil pra matar, mano. Chega aqui, chega aqui. É o Duque que tá do meu time? O RD, acho que eu não sou seu amigo. Vamos lá, vamos lá, Duque. Você é, pô. Você tá aparecendo online pra mim. Tá maluco, fi. Vai dar treta isso daí. Vai não, pô. Cadê a Picab? É do outro lado. Tá dando mole, tá dando mole, mano. Aqui no... Nesse lado não tem. Galera, vamos tomar cuidado pra gente não se matar, mano. Só vamos. Eita, Priolo. Nossa, foi jeito. Ah, os caras estão de metralhadora, porra, Zeca. Aí não, né? Como é que você tem metralhadora? Foi metralhadora que me mataram, pô. Ninguém leva o Zeca, sério, mano? Ninguém leva o Zeca. Mas você nunca mais, velho. Eu matei o Edu ali tão lindo, velho. E morri desse jeito. Lindamente? Lindamente lindo. Ó, ninguém vai deixar arrependido pra mim, viu? Nossa, esse cara não deixa arrependido pra mim, velho. Ah, peguei fuzil. Pegou fuzil? Peguei. Olha ali, olha ali, olha. Aqui. Tô dizendo, tô dizendo. Tá, agora eu tirei os três. Tô dizendo, vocês não acreditam, mano. Vambora, galera, vambora. Vamos tentar reverter, galera. Tá 2x0 pros caras, mano. Se vocês ganharem essa aqui, acabou. Acertei, acertei a lata do Zeca. É o Zeca pronto do carro. Acertei a lata do vermelhinho. Mano, não tem RPG normal. Aí. Eita, porra. Quem perdoa é Deus, né? Os caras aqui tão largando o aço sem dó. Meu irmão, na mo... O Zeca que eu não sei como que ele tá vivo ainda, velho. Eu também, não. Eu não faço a mim. É o Zeca que tem plato do carro. Sai, porra. Eu tô de pistola aqui, mano. Acabou a bala aí? Acabou. Ah, o Eric matou um, mano. Como assim o Eric? O Eric mata um. O Eric pegou a sobra. Você sabe, né? Como sempre. Ô, mano. Tá bugado essa porra, mano. Como assim, velho? Ah, tá. É porque eu não tô com RPG certa. É porque eu gosto da outra, mano. Eu não gosto dessa. Vamos, Thales, seu Tiago. Eita, porra. Tô lendo o chat que passou uma bala aqui. Toma. Nossa. Tomou na lata ali, hein. Tomou, RD. Matei ele, matei ele, matei ele. Ah, não caiu, mano. Meteu o pé. Não caiu, velho. Não. Ui. Zeca. Eu não vou ir, não, Renatinho. Sai, porra. Caraca, que Babilônia é essa, velho? Que esses caras tão arrumando? Cadê o RD? Olha, eles tão subindo lá no tubo lá, mano. É que eu tô vendo. Babilônia? Galera, vamos ficar aqui, só assim, ó. Fica aqui, ó. Congratulente. Ó, ó, ó. Ó, vamos ficar aqui só assim, ó. Só esperando, mano. Aqui, ó, TJ. É, vamos pro alto. Joga, joga. Joga, joga. Joga a mão pro alto? Mano, eu tô conseguindo pegar, velho. Vá, 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 vá. É, então, eu não tô usando. Tá vindo dois ali no tubo ali, ó. O cara me matou aqui, ó. É só o Eric lá, galera. É só o Eric lá. A sensividade é essa? Cadê a picape? Mano, esses caras tão matando. É lá na... É lá na... Vamos lá, vamos lá na picape lá. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos tentar fazer essa estratégia aí, que essa estratégia aí é boa, mano. Matar os caras no tiro é a melhor coisa que existe, vem. Valeu, RD. Aqui, aqui, ó. Cheguei na picape. Caraca, velho. Consegui cair, velho. Você salvou o Duke, tá, Eric? Você salvou o Duke. O Eric te salvou, Duke. Eu caí, eu caí. Não, ele caiu em cima de mim. Eu ia te acertar. Ô, Duke, você tá vivo? Tô indo, tô. Ai, tô indo. Errou. Você tá vindo aqui? Tô. Então vem, Duke. Então vem, que tem um cara aqui já querendo tomar seu lugar. É o Otávio. Vem, 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 Duke. Vem, Duke. Vai. Você vai na metralhadora? Tu sabe. Eu prefere ir. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Então peraí. Entra aí, entra aí. Vai, vou entrar agora. Sobe aí, sobe no carro, sobe no carro e aperto pra entrar. Nossa, Eric. Caramba, eu tô criando um link. Salvamos, salvamos, Duke. Salvamos. Morreu. Pelotou pela rampa. Pode ser pela rampa, mano. Mas toma cuidado. Toma cuidado, hein, Duke. Ele é até com cautela aqui pelo... Tô indo com cautela. Opa. Opa, como que o Erdeno morreu? Não, Duke. Não, Duke. Aê. Vai. Caralho. Morreu, Ed? Morreu? Não. Cuidado, meu tio. Não, ué. Boa. Você tomou um tiro? Será que tá outro lá? Aham, tomou, eu te tomou. Ai, ai, não. Nossa, quase. Mas o cara pegou o outro, não pegou, não? Não sei. Mas acho que daqui já tá fumaçando, tá vendo aí? É, verdade, verdade. Eu acho que o cara tomou outro. Acho que tem mais uma aqui, não tem, não? Acho que só tinha duas. Ah, não. O cara levou o outro. Pô, pra que o cara vai sozinho numa picape que tem metralhadora, né, velho? É, é o Jaguço. Cadê, mano? Quer arriscar não, Duke? Com a ferradona? É só sair com muita velocidade e, tipo, não deixa ele te acertar. Muita velocidade pra passar por cima, tá ligado? Ai, morri, mano. Rolei pra debaixo do carro do Eric, velho. Só falta quem? Só o Renatinho. Ixi. Vão, Duke, vão, Duke. Vão lá no Renatinho com aquela picape ali. E aí, Matheus, você vê? Ah, velho, já tô no meio do caminho, TJ. Por quê? Mano, na moral, eu tô precisando de umas pessoas mais disposição aqui no meu time. Ai, morreu o Renatinho. É, Eric, você morreu, tá? Era que eu tava fazendo suicidão, né? Ah, achei que era que era muito bolo. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, já foi, já foi. Ganhamos, 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 gan